O exame mais comum e mais eficiente para a pessoa saber se tem a COVID, o PCR, aquele do cotonete grandão, pode custar de 280 a 400 reais nos sete laboratórios pesquisados pelo PROCON, variação de quase 43%. Exames que medem a quantidade de anticorpos no organismo, que podem indicar se o paciente já teve a doença, das siglas IgG e IgA, o preço vai de 135 a 320 reais, variação de 137%. O IgM, que serve para medir o grau de infecção ativa, a diferença é de quase 60%. Pode custar 220 ou 350 reais. Nos surpreendeu algumas diferenciações de preço em escala até maior que 100%, uma vez que, nesse contexto de pandemia, espera-se que haja de algum modo, alguma compreensão, alguma dimensão do quão necessários são alguns produtos e quão necessários são alguns serviços para o cidadão, no caso, o consumidor. O PROCON não puniu qualquer laboratório porque os preços são livres, não há uma tabela e também porque existe diferença de atendimento e qualidade entre um e outro. Além disso, o PROCON orienta o consumidor a não fazer exames por medo ou mera curiosidade. Não havendo nenhuma razão de ser, sem nenhum sinal evidente que gere essa dúvida quanto à necessidade do exame, não faça. Porque essa busca desnecessária, essa busca desenfreada por exames, ela altera aquela equação básica da oferta e da procura. Então, faça uma recomendação médica ou faça mesmo de maneira voluntária, mas desde que haja sinais claros para legitimar essa sua postulação.